Professor, confira todos os pontos acordados pelo Brasil e os Estados Unidos no JAPER. Isso, eu vi isso. JAPER é a Plano de Ação Conjunto Brasil-Estados Unidos para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade. JAPER. JAPER é chique. Olha que nome grande. Nome soviético. Tudo que é grande, que tem muito cargo, é meio soviético. E aqui, eles reconheceram a Drilis Brasil-Estados Unidos, grupo de trabalho, estudo, cheio de professor, doutor, das melhores universidades. Reconheceram a Rede Internacional de Cidades Antirracistas, lançadas pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro na Cúpula das Cidades das Américas em Denver, em 27 de abril. Aí tem dinheiro, que vai financiar provavelmente ONG, militância local. Ou seja, eles conseguem usar o aparato estatal, burocrático, para irrigar ONG de militante. E eles fazem isso há trocentos anos. É assim que eles mantêm o racismo vivo nas redes sociais e na imprensa, né, professor? É, mas você colocou de uma maneira muito mais clara o que eu estava querendo me referir em relação à agenda ambiental. É exatamente a mesma coisa. É o mesmo processo. Gente sofisticada, irrigando instituições não governamentais para tratar de temas que são esses temas complexos aí, que geram essa corporação universal. É todo mundo o mesmo time, né? Tanto a questão racial, quanto a questão ambiental, quanto a questão, várias outras questões. Vocês falaram tantas coisas interessantes aqui. Aliás, Reis, a sua intervenção, eu estava observando aqui, além de inteligente a conversa, é muito corajoso, né, o que vocês estão fazendo aqui. Muito verdadeiro. Eu queria deixar registrado antes que perca a oportunidade. Antes da gente ser bloqueado no YouTube. Essa comparação, mas para ficar na questão que você levantou, a comparação, primeiro assim, o ministério que eu ia comentar antes, esqueci, é o ministério dos 37, dos quais, dos 37, 20, não tem relevância nenhuma, não tem nem orçamento. Esses caras vivem de dar uma entrevista por mês e vê se aparece na mídia, que é o que aconteceu agora, nessa linha. Dá, ventilar um tema complexo para dar visibilidade e força para a agenda do governo. Vai dar distorcida, piora aí. Primeiro assim, a ministra em si, é o que você disse exatamente, desculpa, com todo respeito à pessoa dela, ela não era ninguém, era uma pessoa comum, como eu, como qualquer outra. Era irmã de uma figura que foi assassinada tragicamente, que também era questionável a importância que tinha. Mas o PT e essa galera aí toda é profissional em transformar as pessoas em Marte, transformaram em Marte, está em todos os discursos de todos os candidatos, de toda essa turma toda, Marielle, 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 e ela se transformou nessa figura. Então, é tudo fake. E termina fake, Marco, quando você faz esse encontro com os Estados Unidos, quando a questão racial é completamente diferente. Eles sabem exatamente lá, você conhece os Estados Unidos tão bem, quem é o que. Eles foram capazes, mais ou menos, de definir quem é o que. Se você tomou sol, você faz parte da turma de lá. Aqui, é exatamente o contrário. Aqui, a nossa história, eu vou pegar um autor até que é da turma de lá, o Darcy Ribeiro, no povo brasileiro, faz uma afirmação categórica. Quando o índio dormiu com o português, ou a índia, dormiu com o português, nasceu uma figura que não era nem aceita pelos portugueses, nem aceita pelos índios. Era uma figura híbrida. Quando o índio dormiu com a negra, com a preta, nasceu uma figura que não era nem aceita pelo português, nem aceita pela tribo original. Híbrida. Quando essas duas figuras se encontraram e dormiram juntas, nasceu uma civilização nova, brasileira, que está aí se construindo até hoje. Ela é nova. E isso é um asset brasileiro. É uma coisa que a gente devia prestigiar, gostar, amar, divulgar. E não. Esses caras conseguiram reverter a agenda. A gente estava indo nesse caminho até o início desse século. O que o Freire vai nesse caminho? A gente virou a agenda e criou um problema, talvez irreversível, que é essa coisa de definir quem é o quê. Mas como é que você divide o povo que se gerar? O que é, meu amigo? Não tem como. Quando você vai para a cota da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma ruiva de origem irlandesa se apresentou como negra. E aí, meu amigo, nem o Mengele vai ser capaz de dizer quem é quem. E isso é uma coisa que ninguém coloca na mesa. A gente tem que colocar isso na mesa e dizer assim, isso não existe no Brasil. O que eu não quero dizer é que não exista preconceito. Como você colocou que não exista racismo, que não exista gente preconceituosa, para concluir isso. Mas o país não é racista. Existem dois tipos de pessoas. Isso é Vitor Frankl, que tirou lá quando ele sobreviveu ao Holocausto. Dentro do campo de concentração, sendo massacrado por judeus. Ele diz assim, existem dois tipos de pessoas. As decentes e as indecentes. Elas estão em todos os lugares. A gente tem que promover essa agenda. É isso aí. A gente tem que promover essa agenda.